Comentários ao capítulo 2. Os americanos estão ficando mais fortes. Há 20 anos, eram necessárias duas pessoas para carregar 10 dólares em compras feitas na mercearia da esquina. Hoje, um garoto de 5 anos consegue fazer isso sozinho. N. Jungmann. Inflação. Quem se importa com isso? Afinal de contas, o aumento anual no custo dos bens e serviços foi, em média, inferior a 2,2% entre 1997 e 2002, e os economistas acreditam que mesmo essa taxa baixíssima pode estar sendo exagerada. Pense, por exemplo, em como os preços de computadores e aparelhos eletrônicos despencaram, e em como a qualidade de vários bens melhorou, o que significa que os consumidores estão obtendo benefícios adicionais de seu dinheiro. Nos últimos anos, a taxa real de inflação nos Estados Unidos tem, provavelmente, ficado em torno de 1% ao ano, um aumento tão minúsculo que muitos estudiosos afirmaram que a inflação está morta. A ilusão monetária. Há uma outra razão para os investidores darem devida importância à inflação. É o que os psicólogos denominam ilusão monetária. Se você receber um aumento de 2% em um ano em que a inflação é 4%, quase certamente você se sentirá melhor do que se receber um corte de 2% em um ano em que a inflação é zero. No entanto, ambas as mudanças em seu salário o deixam em uma posição virtualmente idêntica, ou seja, 2% menor que a inflação. Contanto que a variação nominal, ou absoluta, seja positiva, ela é vista como uma coisa boa, ainda que o resultado real, ou pós-inflação, seja negativo. Qualquer variação no próprio salário é mais nítida e específica do que a variação generalizada dos preços na economia como um todo. Da mesma forma, os investidores ficaram maravilhados ao receberem um rendimento de 11% em certificados de depósito bancário, CDBS, em 1980 e ficaram muito decepcionados ao ganharem apenas aproximadamente 2% em 2003, muito embora estivessem perdendo dinheiro em termos reais no passado, mas empatando com a inflação no presente. A taxa nominal que recebemos é impressa nos anúncios dos bancos e colada em suas vitrines, e o número alto nos faz sentir bem. Porém, a inflação coroa esse número alto às escondidas. Em vez de fazer divulgação por meio de anúncios, a inflação simplesmente abocanha nosso patrimônio. Essa é a razão pela qual a inflação é tão fácil de desprezar, e também porque é tão importante medir o sucesso nos investimentos não apenas pelo que você alcança, mas pelo quanto você retém após a inflação. Mas basicamente ainda, o investidor inteligente deve sempre estar precavido a respeito do que seja inesperado e subestimado. Há três boas razões para acreditar que a inflação não esteja morta. Tão recentemente quanto 1973-1982, os Estados Unidos passaram por um dos mais dolorosos surtos de inflação em sua história. Conforme medidos pelo índice de preços ao consumidor, os preços mais que dobraram durante aquele período, aumentando a uma taxa anual de cerca de 9%. Apenas no ano de 1979, a inflação atingiu 13,3%, paralisando a economia em um quadro que se tornou conhecido como estagflação, o que levou muitos comentaristas a questionarem se os Estados Unidos eram capazes de competir no mercado global. Os bens e serviços cotados a 100 dólares no início de 1973 custavam 230 dólares no final de 1982, murchando o valor de um dólar para menos de 45 centavos. Alguém que tenha vivido esse período jamais poderá esquecer tal destruição de riqueza. Qualquer pessoa prudente não pode deixar de se proteger contra o risco de que essa situação volte a ocorrer. Desde 1960, 69% dos países de economia de mercado pelo mundo afora sofreram um ano, pelo menos, no qual a inflação atingiu uma variação anualizada igual ou superior a 25%. Na média, esses períodos inflacionários destruíram 53% do poder aquisitivo do investidor. Seríamos loucos se não torcêssemos para que os Estados Unidos ficassem livres de um desastre semelhante. Porém, seríamos mais loucos ainda se concluíssemos que isso nunca mais acontecerá aqui. Os preços em elevação permitem ao Tio Sam quitar suas dívidas com dólares barateados pela inflação. Erradicar completamente a inflação vai contra o próprio interesse econômico de qualquer governo que toma dinheiro emprestado regularmente. Um EDIG pela metade. O que então pode o investidor fazer para se proteger da inflação? A resposta padrão é comprar ações, mas, como costumam ser as respostas simples, essa não é toda a verdade. A figura 2-1 apresenta, para cada ano entre 1926 e 2002, a relação entre a inflação e os preços das ações. Como se pode constatar, nos anos em que os preços ao consumidor dos bens e serviços caíram, mostrados à esquerda no gráfico, o rendimento das ações foi horroroso, tendo o mercado perdido até 43% de seu valor. Quando a inflação ultrapassou os 6%, como nos anos apresentados à direita no gráfico, as ações também tiveram um desempenho ruim. O mercado acionário perdeu dinheiro em 8 dos 14 anos nos quais a inflação excedeu 6%. O retorno médio naqueles 14 anos foi de pífios 2,6%. Embora uma inflação branda permita que as companhias repassem aos consumidores a elevação dos custos de suas matérias-primas, a inflação alta tem um efeito devastador, forçando os clientes a cortar seus gastos, diminuindo assim a atividade em toda a economia. A evidência histórica é clara. Desde o início do registro preciso dos dados do mercado acionário em 1926 houve 64 intervalos quinquenais, isto é, 1926, 1930, 1927, 1931, 1928, 1932, e assim por diante, até 1998-2002. Em 50 desses 64 intervalos, ou 78% do tempo, as ações superaram a inflação. Esses números são impressionantes, mas imperfeitos. Significam que as ações não conseguiram acompanhar a inflação em um quinto do tempo. Duas siglas para salvar a situação. Felizmente, você pode fortalecer suas defesas contra a inflação por meio da diversificação além das ações. Desde a última vez que Graham escreveu, duas armas contra a inflação se tornarão amplamente disponíveis para os investidores. REITS. Os fundos fiduciários de investimento em bens imóveis, REITS, na sigla em inglês, são companhias que possuem propriedades comerciais e residenciais e recebem aluguéis delas. Incorporados a fundos mútuos imobiliários, os REITs prestam um bom serviço no combate à inflação. A melhor escolha é o Vanguard REIT Index Fund. Outras escolhas relativamente baratas incluem Coen S.C. Steers Real T-Chars, Columbia Real Estate Fund e Fidelity Real Estate Fund. Embora um fundo REIT possa não ser um antídoto à inflação em todas as circunstâncias, no longo prazo ele deve oferecer uma certa defesa contra a corrosão do poder de compra sem prejudicar seu rendimento global. TIPS. Os títulos do Tesouro Protegidos Contra a Inflação, TIPS, na sigla em inglês, são obrigações do governo americano, emitidas pela primeira vez em 1997, cujo valor aumenta automaticamente quando a inflação sobe. Por serem respaldadas pela confiabilidade e credibilidade plenas dos Estados Unidos, todas as obrigações do Tesouro americano são seguradas contra riscos de inadimplência, ou falta de pagamento dos juros. Ao mesmo tempo, os TIPS também garantem que o valor do investimento não será corroído pela inflação. De uma só vez, é possível se resguardar contra dois tipos de prejuízo, o financeiro e o do poder aquisitivo. Há, porém, um senão. Quando o valor de suas obrigações TIPS aumenta à medida que a inflação sobe, o órgão responsável pela arrecadação de impostos considera esse aumento de valor como um rendimento tributável, muito embora ele seja puramente um ganho no papel, a menos que você venda a obrigação por seu preço alto mais recente. Por que a Receita Federal pensa assim? O investidor inteligente recordará as sábias palavras do analista financeiro Marx Weber. Uma pergunta que nunca deve ser feita a um burocrata é por quê? Em função dessa complicação fiscal exasperadora, os TIPS são mais bem talhados para as contas de aposentadoria com tributação diferida, tais como o IRA, QOG 401k, onde não elevarão sua renda tributável. Você pode comprar os TIPS diretamente do governo americano em www.publicdebit.treas.gov.off.offinflin.htm ou em um fundo mútuo de baixo custo, como o Vanguard Inflation Protected Securities ou o Fidelity Inflation Protected Bond Fund. Tanto diretamente como por meio de um fundo, os TIPS são substitutos ideais para a proporção dos recursos de aposentadoria que você de outra forma manteria em dinheiro. Não os negocie. Os TIPS podem oscilar no curto prazo, portanto funcionam melhor como um investimento permanente e vitalício. Para a maioria dos investidores, alocar, pelo menos, 10% de seus ativos de aposentadoria em TIPS é uma forma inteligente de manter uma parcela de seu dinheiro absolutamente segura e inteiramente fora do alcance das garras longas e invisíveis da inflação.